Ele veio de uma origem desafortunada, como um estudante de baixo nível do ensino médio para trabalhar na universidade e finalmente passar no exame da ordem. Seu trabalho duro e incansável finalmente rendeu, e ele se tornou um promotor público. Durante suas investigações, ele deveria conduzir um inquérito sobre um político suspeito de corrupção, mas sua investigação termina repentinamente quando um homem misterioso o mata. Entretanto, mais tarde, ele descobre que está realmente vivo. Devolvido ao reino mortal, ele descobre que deve retornar à universidade e completar sua jornada acadêmica novamente, enquanto tenta descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ele. Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço!